O 2023 vai começar com mudanças para os microempreendedores individuais, os MEIs. Para entender melhor, a gente conversa agora com Wesley Santiago, que é especialista em controladoria financeira. Wesley, em primeiro lugar, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite à bancada da Jovem Pan, toda a nossa audiência. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso, Wesley. O que é que muda a partir do ano que vem? Bom, algumas mudanças importantes aí para esse segmento. A gente tem aí, a partir do dia 1º de abril, a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal pelo portal do MEI. Isso vai facilitar para os prestadores de serviços desse segmento, dessa modalidade, e vai abrir novas portas e condições de desenvolver empreendedorismo. Além disso, tem também a atualização do valor da contribuição mensal do DASMEI, que ele é calculado, Vitor, com base no percentual do salário mínimo. Então, como teve o reajuste agora para 1.320, vai existir aí uma correção do valor da arrecadação do MEI. E, além disso, a gente tem também uma atualização quanto ao nome empresarial do MEI. Então, o MEI, quando era constituído, ele era formado pelo nome do titular mais o CPF. E aí, com o advento da LGPD, para preservar o dado pessoal do empreendedor, agora vai constar o número do CNPJ através do CPF. Essas são as três principais mudanças. Wesley, o Marcelo Lico vai te fazer a próxima pergunta. Olá, Wesley. Boa noite. Me fala uma coisa, o MEI de hoje, para ele passar, é automático essa mudança a partir de abril? Vai ser isso? Há uma obrigatoriedade para a emissão de nota fiscal pelo portal do Simples Nacional a partir de abril. O programa já vai estar disponível a partir do dia 1º de janeiro, de forma facultativa. Professor Manoel Furriella. É interessante, acho que a colocação é porque desburocratiza, pelo que você indicou, bastante o processo. Mas a minha pergunta está relacionada a custos. Nós sabemos que um dos principais problemas que as empresas têm, principalmente as microempresas, que têm, obviamente, um orçamento mais reduzido, é a contratação de contadores, com grande especialização, e fazer um planejamento tributário. Você acredita que com essa desburocratização, essa facilitação, também pode haver uma diminuição no custo e na necessidade de contratação de contadores e advogados tributaristas? Sem dúvida. Eu acredito que o empreendedor que busca ali uma jornada de sucesso, ele deve ter os contadores como parceiro. Por exemplo, nós aqui da Macro Contabilidade e Consultoria, a gente oferece um apoio para o MEI, que orienta a respeito da parte tributária, faz uma análise da execução das questões trabalhistas, no que diz respeito à contratação de mão de obra, a manutenção desse profissional, faz também uma rentabilidade, uma análise da rentabilidade e a saúde financeira do negócio, além de orientar esse empreendedor quando é o momento de desenquadrar, de mudar de porte, de atingir novos patamares do seu negócio. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, objetivamente, sim, vai desburocratizar e abrir novas portas para o empreendedorismo. Wesley, você que tem contato com tantos MEIs, que está por dentro desse segmento, que outras mudanças seriam necessárias? Quais são as outras reivindicações? O que é que poderia melhorar ainda mais o sistema do MEI, dos microempreendedores individuais? Sem dúvida, o acesso ao crédito é um item muito requisitado. Então, o governo estimulando as instituições financeiras, se aproximando, facilitando o crédito para reinvestimento, vai melhorar muito esse segmento, além de promover parcerias, como eu falei, com escritórios de contabilidade, assessoria jurídica, que possa ali auxiliar o MEI nesse momento de crescimento, de desenvolvimento do seu negócio. Além disso, a criação de programas de capacitação para aperfeiçoar a mão de obra é extremamente importante para esse segmento. Marcelo, mais uma pergunta para a gente fechar. Eu gostaria de perguntar para o Wesley, que tem bastante experiência com o microempreendedor. Wesley, como é que você vê hoje esses empresários, microempresários ou empreendedor que seja, a perspectiva de negócio deles? Porque a gente sabe que muitos surgiram em função até da própria pandemia, a crise, aquele negócio todo. Qual a perspectiva? Fugindo um pouco da questão tributária, entrando mais na questão empresarial, como que você vê? Você vê que eles estão buscando crescer, sair dessa questão de ser micro? Como que você enxerga isso? Bom, você tocou num ponto importante, Marcelo. Hoje há 14 bilhões de CNPJs nessa modalidade no MEI, o que representa aí 70% do total de empresas abertas. E muito desse crescimento veio para o advento da Covid-19. E o brasileiro, como por natureza, ele tem ali um espírito empreendedor em busca crescer, busca se desenvolver. Então, a demanda para nós aqui tem aumentado muito no que diz respeito a desenquadrar a empresa, de crescer, de projetar novos negócios, expansão de produtos, do portfólio. Então, a impressão que a gente tem, a constatação que nós temos, é que há uma grande perspectiva de crescimento nessa modalidade. Muito bem, conversamos com o Wesley Santiago, que é especialista em controladoria financeira. Obrigado mais uma vez, Wesley, pela presença aqui com a gente, nesta sexta-feira à noite. Um bom final de semana. Ótimo reveio para você. Eu que agradeço. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo a todos.